Olá, meus filhos e filhas, vamos ouvir a oração maravilhosa de Nossa Senhora do Desterro, a oração poderosa que vai mudar a sua história. Deixe o seu like, compartilhe e receba as bênçãos universais do céu e da terra com a Nossa Senhora do Desterro. Lembrando, essa oração é poderosa para todos os fins. Oração à Nossa Senhora do Desterro. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Amparo dos órfãos e viúvas, Alívio das almas penantes, Socorro dos aflitos, Desterradora das indigências, das calamidades, Dos inimigos, Corporais e espirituais, Da morte cruel, Dos tormentos eternos, De todo bicho e animal peçonhento, Dos maus pensamentos, Dos sonhos pavorosos, Das cenas terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia do juízo, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Azacinos. Minha amada Mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, Com piedosíssimas lágrimas, Cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio imploro perdão a Deus infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus, por nossas famílias, Para que ele desterre de nossas vidas todos estes, Males, nos dê perdão de nossos pecados, E nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia, Cobri-nos com o vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes. Orao Poderosa Oração Poderosa Desterrai de nós todos os males e maldições, E em especial atenda o pedido que lhe faço agora, Peça a graça desejada, Afugentai de nós a peste e os desassossegos, Possamos, por vosso intermédio, Obter de Deus a cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém.